Estrada dos Romeros, aqui é a parte 1 da Estrada dos Romeros, partezinha bem braba Vamos parar de bagunçar, caralho? Tá pensando o que, porra? Já avisaram lá embaixo, lá, caralho? Aí, ó, nós viemos aqui prender você, velho O que que houve? Caralho, tá pensando o que? Trollado, trollado, velho E aí, mano, beleza, velho? Tá trollado Mas gelou na hora, velho Porque entrou em choque, velho Entrou em choque, olha lá, entrou em choque, mano Tomou um rolo agora Nossa, sério? Perdeu uma entrovisora lá Nossa, mano Cadê o mano? Ó, aqui que o maluco da Ducati caiu? Foi aqui? Foi aqui, ó, nessa curva Ó o óleo aí no chão, aí, ó Ficou com o medão da porra Ficou com o medão, né, velho? Ó, lá e você me acelerou, vim Ó, velho, o net gelou, velho Entrou em choque, entrou em choque Nós vamos, velho Ah, não achou, mano Não achou Caiu agora, pô? Agora, eu parei agora, caralho Você não viu que eu parei aqui? Vocês caíram agora, Divo? Deitou um rolo Agora, já virou ponto de encontro, já Saudade, hein, velho Sumiu, hein, mano Demorou Os caras já foram tudo pra frente aí Não? A gente troca Falou, filho Então é mais, mano Aí, ó Esperar os banos lá Encontramos o nosso camarada Letty Rouse Totalmente trollado, gente Essa foi a melhor O bicho foi trollado Fala, entrou em choque Ele entrou em choque Entrou em choque Mas, satisfação total A nosso amigo Letty Rouse E aqui, nós vamos descendo na muralzinha Esperando a galerinha Olha essa paisagem de Romeiros Coisa mais linda que tem Olha a nossa humanonete aí, ó Desperadaço Pra gente menos ver A gente trova o net O cara é emocionado, velho Sério? O cara não conhece o bagulho Que é vinha acelerando Romeiros é foda, mano Você conhece? Porra? Você brinca Sim Você perdeu na curva Naquela primeira Aí ele trocou pro chão, mano Nossa O cara não tá ligado O cara quer avançar o bagulho Então, aí não deita muito, velho Não deita, velho É, é passeio, né? É E aí E aí E aí E aí E aí